Muito obrigado, senhor presidente, a quem eu cumprimento. Quero primeiro parabenizar o deputado Marcos Mansur, autor da matéria que nós vamos discutir, PL 135 de 2015, que dispõe sobre autorização para inestia de dívidas oriunda de operações de crédito rural contratadas junto ao Banestes e o Bandes e da outras providências. E quero reconhecer a valiosa iniciativa, muito atento, o deputado Marcos Mansur, de propor essa matéria que é autorizativa. Infelizmente, nós não podemos, e eu até tenho dúvida da constitucionalidade da matéria autorizativa, então, em hipótese nenhuma, ela pode ser uma matéria determinativa, obrigatória, obrigativa. Então, eu quero parabenizar o deputado Marcos Mansur, eu quero endossar as palavras do deputado Enivaldo dos Anjos, que sugeriu, e com muita veemência, um tanto que já foi aceita aqui pelo nosso presidente, de propor uma audiência pública para que possa intensificar ainda mais o trabalho da Assembleia Legislativa, o trabalho da Comissão de Agricultura, tão bem liderado pela deputada Janete de Sá. Nós temos feito todo o esforço que está no nosso alcance, lá na Comissão de Agricultura, no sentido de encontrar caminhos junto às instituições bancárias, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para que possa, pelo menos, renegociar todas as dívidas, mas em longo prazo, as dívidas contraídas pelos nossos bravos, destemidos, perseverantes produtores agropecuários no âmbito do Estado do Espírito Santo. Não é possível imaginar que os governos não tenham sensibilidade com o que o Espírito Santo vem passando. Nós todos temos que tirar o chapéu para o nosso setor produtivo da agropecuária, setor esse que contribui com aproximadamente 30% do PIB capixaba e que vem passando por uma situação muito desafiadora durante três anos. Todos nós sabemos que, na passagem de 2013 para 2014, ao final de 2013 e início de 2014, esse Estado sofreu a pior cheia, a pior enchente, a maior de todos os tempos, devastando aproximadamente 55 municípios do Estado do Espírito Santo, trazendo, deputado Guarini Zanon, um volume muito grande de perdas na agricultura, no setor produtivo. O volume foi completamente acima de todos os tempos no Estado do Espírito Santo. Mas houve um contraste muito grande que, ao final de 2014, a gente já estava vivendo a pior seca da nossa história, o que intensificou agora em 2015. E nós estamos num caos, um verdadeiro caos. Não bastasse isso, agora vem a maldita da lama lá de Mariana por irresponsabilidade de uma grande multinacional aqui no Espírito Santo. Então, o setor produtivo pede socorro. E penso que o mínimo que precisa de ter é sensibilidade com o setor que contribui tanto com esse Estado. É a maior fonte geradora de receita para a grande maioria dos municípios. Da mesma forma, geradora de emprego. Então, não acho muito peculiar, muito normal, ver um setor padecer de atenção, de mobilização, de recursos, e um setor que contribui da forma que contribui. E a gente está vendo amorosidade, talvez até uma falta de sensibilidade. Com relação ao governo federal, a gente sabe que existe até uma dose de maldade com o Estado do Espírito Santo. Toda vida, esse setor produtivo agropecuário no Espírito Santo foi tratado de forma diferenciada para pior. Nós somos um Estado que produz tanto, que trabalha com tanto respeito ao meio ambiente, que temos regras tão rigorosas, regras trabalhistas, mas a gente não tem a atenção que o Nordeste tem por parte do governo federal. Então, é preciso que a gente clame por isso aqui. Eu tenho lutado, e lutado muito, para ver se nós possamos pelo menos incluir os oito municípios capixabas, que já estão classificados pela Embrapa, como municípios de semiárido, com todas as características de semiárido, e a gente não consegue incluir esses municípios no âmbito do governo federal para ter o mesmo tratamento, para ter as mesmas políticas públicas, para ter os mesmos recursos que o Nordeste tem. A gente já viu o quanto que em outras situações de seca, o setor produtivo sucro-alcooleiro teve um tratamento até de subsídio por parte do governo federal lá do Nordeste, mas no Espírito Santo não tem. Então, nesse sentido, eu quero endossar esse projeto do deputado Marcos Mansur, que esse projeto sirva, pelo menos, para acalorar ainda mais o nosso debate. E já consigo ver isso, uma vez que o deputado Enivaldo dos Andes sugeriu aqui e já teve uma aceitação muito boa pelo nosso presidente e vai convocar uma audiência pública para que a gente possa intensificar o nosso debate e pedir socorro para os produtores na renegociação das suas dívidas. Não é justo esse setor que contribui tanto. E agora, como bem falou o deputado Enivaldo, nós considerarmos todos como maus pagadores, considerarmos como caloteiros, produtores que contribuem tanto para a economia desse Estado, produtores que geram tanto emprego. Então, é preciso gritar bem alto. Nós precisamos de socorro para o setor produtivo, nós precisamos de sensibilidade, nós precisamos que reconheçam a capacidade e a perseverança desses produtores e conceder eles, se não puder, a anistia, pelo menos que tenham longos anos para poder renegociar essas dívidas, mas que tenham capacidade de conceber créditos, porque eles precisam de mais crédito, não tem dinheiro tão quebrado e precisa continuar produzindo, porque, por enquanto, nós estamos com falta de água. E se nós não dermos as mãos para o nosso setor produtivo, para os nossos produtores, daqui a pouquinho vai estar faltando alimento. Então, precisamos de ter sensibilidade nesse momento. E eu quero chamar a atenção para uma outra situação. Eu tenho aqui um ofício, esse assinado pelos 30 colegas deputados e que foi protocolado no dia de ontem, lá no Ministério da Agricultura, protocolo de 1 do 12. Então, enviamos para Brasília e foi protocolado ontem, dia 1 do 12, no Ministério da Agricultura. E esse documento, ele pede à ministra Cátia Abreu que possa de imediatamente indeferir um pedido da Nestlé. Eu vou ler parte desse ofício para a sociedade poder observar que nós estamos muito atentos, essa casa está atento, com manobras de uma grande indústria que insiste em querer importar café de outros países, que não tem sensibilidade com o país e que nós temos que estar atentos para pedir à ministra, para pedir ao governo federal que não permita isso acontecer. Conforme vem sendo noticiado nos principais veículos de informação deste país, inclusive com confirmação do Ministério da Agricultura, a empresa produtora de cápsula, a principal produtora Nestlé, formulou o regular pedido com perspectiva de receber autorização de importação de café da Etiópia. para utilização em sua fábrica de cápsula, a ser inaugurada em Montes Claros. Ocorre que a importação do café da Etiópia representa uma ameaça para a produção de café arábica e conilon do nosso país, devido ao risco de trazer doenças patogênicas e pragas quarentenárias de outras culturas para as lavouras brasileiras, já que com a importação de café verde pode estar facilitando a entrada de materiais infectados. Além disso, a cafeicultura brasileira tem ao longo do tempo enfrentado inúmeras dificuldades de correnças de preços baixos, chuva em excesso em 2003, maiores estiagens em 2014 e 2015, a importação do café na economia nacional é indiscutivelmente altamente prejudicial. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café. É o segundo maior consumidor do produto. A cafeicultura brasileira é uma das mais exigentes do mundo em relação a questões sociais e ambientais. Atualmente, o café é fonte de receita para centenas de municípios, além de ser o principal gerador de postos de trabalho na agricultura nacional. Diante dos expostos, rogamos a Vossa Excelência no atendimento deste importante pleito para proteger os nossos produtores de café, que tanto contribui para o desenvolvimento econômico do nosso país. Sendo assim, nós rogamos mais uma vez que o governo federal, através do Ministério da Agricultura, diga não a Nestlé e não permita a importação do café, que aí seria um massacre total do produtor de café do Espírito Santo e de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Brasil. Obrigado, Sr. Brasil.